Esse é o Coyote do Fluxo, tá? Respeita a vida É, aquela foto maneira, bonita, um casal, tá ligado? Podia até ser nós dois, tá ligado? É... Queria que sua mãe fosse a minha sogra, tá ligado? Mas infelizmente... Era apenas um sonho, tá ligado? Vou passar sozinho, final de ano tá chegando Vou passar sozinho, final de ano tá chegando Vou comer as putas tudo, vou tacar nela sozinho Vou comer as putas tudo, vou tacar nela sozinho Final de ano tá chegando, vou passar sozinho Final de ano tá chegando, vou passar sozinho Vou comer as putas tudo, vou comer as putas tudo Vou comer as putas tudo, vou comer as putas tudo, vou tacar nela sozinho Vou ter prazo, vou ter prazo na cara, eu senta com a chope e a juju cabogajou Vou ter prazo, vou ter prazo na cara, eu senta com a chope e a juju cabogajou Peito DJ Rafinha, DNA em pó, boa carolho, se brechar vai tomar, filha da filha da filha da puta É o Renan da City, é o Brabo, é o Brabo, é o Brabo Vou passar sozinho, final de ano tá chegando Vou passar sozinho, final de ano tá chegando Vou comer as putas tudo, vou tacar nela sozinho Vou comer as putas tudo, vou tacar nela sozinho Final de ano tá chegando, vou passar sozinho Final de ano tá chegando, vou passar sozinho Vou comer as putas tudo, vou comer as putas tudo, vou comer as putas tudo Queria que sua mãe fosse a minha sogra, né? Vou comer as putas tudo, vou comer as putas tudo Tá com medo, chama Xuxa Tá com medo, chama Xuxa Tá com medo, chama Xuxa